Este é um caso que parte o coração de uma mãe. O pequeno Lucas, de 10 anos, enfrenta uma longa jornada em busca de um lugar para estudar aqui, em Caruaru. O garoto tem autismo, um transtorno no desenvolvimento que compromete as habilidades da comunicação e interação social. Ele e a mãe moravam em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife. Lá, ele estudava em uma escola particular como bolsista, mas a mãe precisou votar para Caruaru. Ao chegar o período de matrícula escolar, ela enfrentou uma grande peleja. Nenhuma escola no município até agora aceitou matricular a criança. Eu fui no colégio municipal em dezembro, aí a menina que me atendeu já foi dizendo a senhora tem que falar com não sei quem. Aí depois voltou e disse que ia falar com uma psicóloga, uma psicopedagoga. Eu até me animei, né? Eu disse sobre elas a entender o meu problema. E toda a luta da mãe por uma escola para o filho tem deixado tristes consequências. O cansaço já bateu, o receio de sofrer, mas alguma humilhação também. De tanto você e ser tratada mal, a gente desiste. Eu já ia desistir porque coloquei ele no colégio, eu ia deixar ele sem estudar. Eu conheço meu filho, agora elas olham para o meu filho e acham que não é só falta de inclusão, é preconceito mesmo. A psicopedagoga e psicóloga Sara Pinheiro lida diariamente com crianças que têm autismo. A especialista acredita ser fundamental para o desenvolvimento delas a interação da sala de aula. Com relação não só ao autismo, como com relação a qualquer outra criança que tem uma necessidade educativa especial, ela precisa ser trabalhada numa perspectiva de inclusão social, numa escola regular, numa sala regular. Para a profissional, o caso não é um fato isolado de Caruaru. A sociedade não está preparada para lidar com as diferenças. Nenhuma escola está pronta, a família não está pronta, nenhum profissional está pronto. Porém, é preciso ter primeiro o acolhimento, a boa vontade, para buscar as alternativas para ajudar esse sujeito que aí está. Enquanto isso, os prejudicados continuam a sofrer. Mãe e filho tentam juntos erguer a cabeça e permanecerem firmes diante do preconceito. Por meio de nota, a Secretaria de Educação esclarece que as escolas da rede municipal de ensino devem matricular os alunos portadores de autismo e de necessidades especiais. E caso não estejam fazendo isso, medidas cabíveis serão tomadas. Aos pais, a Secretaria orienta que devem formular uma denúncia aqui na Secretaria de Educação. Aos pais, a Secretaria de Educação.